Para muitas pessoas existem vários motivos para abrir e beber uma boa garrafa de vinho. Cada rótulo possui uma história que influencia na hora da escolha. Agora imagine ter a oportunidade de degustar 80 marcas de vinhos de 48 vinícolas, espalhadas por boa parte do mundo. O Dia do Vinho é um evento da importadora Decanter, que reuniu sabores do Velho e Novo Mundo nesse encontro que acontece em Goiânia. O Velho Mundo é a Europa, foi onde surgiu os vinhos, né? Basicamente todo o berço do vinho está na Europa, Geórgia. E Novo Mundo foram os países que surgiram depois. Chile, Argentina, Brasil, África do Sul, Austrália. Então a gente fez essa separação até mesmo para as pessoas terem mais consciência de que existe o berço do vinho e depois os produtores que foram surgir, que é conhecido como Novo Mundo. Aqui é possível experimentar todos os rótulos, mas é importante conhecer o gosto de cada um para servir o melhor vinho. Ele já vem com a ideia pronta. Olha, eu gosto de um mais encorpado, eu gosto de um vinho mais leve. E de acordo com o que ele fala para mim, eu gosto de um leve, eu indico um leve para ele. Se ele gosta de um mais encorpado, de um médio corpo, eu vou indicando para ele de acordo com o que ele procura. Rafael bateu um bom papo com o sommelier para conhecer novas marcas de vinho que o agrade. A preferência é por uma bebida mais forte. A minha preferência é por vinhos com o tanino mais alto, mais taninado. E aí ele me sugeriu os vinhos portugueses que hoje a gente tem aqui. Algumas regras na hora de servir e consumir o vinho deixam a degustação mais prazerosa, diferente de outras bebidas. Sabe aquele velho ditado que afirma que quanto mais velho o vinho, melhor? É, mas não é bem assim não, viu? Isso nem sempre é verdade. O que acontece é que muitas bebidas não foram feitas para ter uma vida longa. E quem vai explicar isso pra gente é o sommelier Thiago Locatelli. Thiago, então como escolher um vinho mais duradouro e o tempo interfere no sabor da bebida? Bom, vamos lá. É uma série de detalhes, de fatores que interferem na longevidade do vinho. Hoje a maioria do vinho, ele é feito para ser vivido jovem. Jovem que eu falo até uns 4, 5 anos de idade. E são poucos os que podem durar durante décadas. Eu tenho aqui dois exemplos. Um deles é um espanhol feito com a uva garnacha. Ele é um vinho mais leve, mais frutado. Ele não é envelhecido em carvalho. Ele só é vinificado em inox. E é um clássico exemplo de um vinho jovem, fresco, com sabores frutados, para ser bebido jovem. Depois aqui tem um barolo, que é envelhecido durante 36 meses em carvalho. Ele é feito com uma uva, que é a nebiolo, que é propícia para o envelhecimento. E ele pode durar aí pelo menos uns 15 ou 20 anos. Mas sempre tem aquela dúvida, como escolher o vinho para as ocasiões? Um jantar, uma coisa mais casual, que se interfere inclusive no clima, quando está se tomando vinho? Com certeza. O que manda na nossa escolha é o nosso paladar. Então primeiro nós temos que escolher um vinho que agrade o nosso paladar. Se for um jantar romântico, você tem que levar em conta mais o paladar do seu companheiro, da sua companheira, do que o seu. A ideia da organização com o evento é fomentar o mercado de vinhos em Goiás. Ela vai ter uma percepção maior dos produtores que existem na decante e também ter mais consciência de algumas regiões que talvez ela não conheceria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.